Bora, 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 bora Qualidade Digital J.C. Filmagens J.C. Filmagens J.C. Filmを J.C. Filmagens J.C... J.C. 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 Os meus amigos falam que eu sou outro nome Que copo em copo vai faltar Fé me consome, me consome Os filhos que passam, eu tenho que ser Não vou nada a ver, não vou ter isso que viver Vou apaixonar e me assaltar Não vai mais, vai esconder Se me levantar, vou parar Pergunto de ver se vou lá, vou parar Com o mar eu sei que vou Me faz, amigo É esse mal De que eu pensei Se eu não Pergunto de ver se vou lá, vou parar Com o mar eu sei que vou Com o mar eu sei que vou Me faz Amigo 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 Antônio 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 Estamos juntos? Estamos juntos, parceiros Vamos juntos, vamos juntos Vamos juntos, vamos juntos Vamos juntos Pensando que não eu esqueço até o nome Os meus amigos falam que eu sou outro homem De pobre, de pobre, da saudade De leve e consome Os dias se passam, eu tenho que esquecer Não vou nadar bem O nome dele é Ciclê TV Meu amor já me abençou Já teve imagem Se ela não Meu mundo te mereço Não para sempre com o remédio Não para sempre com o remédio Se ela não Não para sempre com o remédio É esse bom te imparar É esse bom te imparar Mãe Ei Legenda Adriana Zanotto